Cheguei galera, beleza com vocês? Vamos jogar um jogo aqui hoje chamado Hungry Dragon É um jogo da Ubisoft que saiu para celular e é dos mesmos criadores de Hungry Shark Bom, estamos aqui na tela de título do jogo, aí como vocês podem ver Hungry Dragon é um jogo da Ubisoft, como já falei E ele bem parecido, ele é dos mesmos criadores de Hungry Shark Que é aquele jogo casual onde você fica no oceano, comendo as coisas com o seu tubarão Só que em vez do tubarão aqui, a gente vai controlar dragões Bora apertar aqui em jogar e aqui já está dizendo algumas coisas, tem algumas informações Vocês podem ver que a gente começa com esse dragão aí pequeno Mas a gente vai evoluindo e a gente vai conseguindo dragões maiores Aqui é o Mad Snacks e assim vai evoluindo E tem bastante aqui, olha só dragões Dragões de duas cabeças Tem aqui o Zenlong Tem o Blaze E tem o mais fodão de todos Dragon secreto Força colossal, atitude, maléfica e cérebro minúsculo Legal, só que o nosso vai ser esse aqui Bom, vocês já podem ver que o jogo é totalmente em português E aqui tem a qualidade gráfica, está no máximo Aqui você pode ativar algumas opções, tem salvamento em nuvens E tem uma coisa muito legal, esse jogo aqui, ele pode ser jogado offline Ele não exige a conexão com a internet Então já é um ponto a mais É um jogo casual sem dúvida Mas nós vamos testar aqui para ver se é bem divertido Que essa é a proposta dos jogos casual Bom, a gente pode aqui, tem mascotes A gente pode adicionar alguns mascotes para nos ajudar É uma vaga disponível, deixa eu ver Eu acho que a gente tem que tirar aqui Aqui, vamos escolher um Ataque com chefe voador Bora ver esse outro aqui Eu tenho 3 aqui habilitado Alcance do fogo 10% Eles tem uma habilidade, cada um tem sua habilidade, né Duração Eu vou colocar esse mini unicórnio aqui Pronto, estamos aí com ele O que mais temos aqui? Ah sim, tem as skins que você pode adicionar também Olha só, você pode comprar na verdade com a moeda do jogo Eu tenho aqui, eu vou comprar a skin para esse aqui Aê, comprei, beleza Então vamos lá, né Aqui vocês tem a moeda ali do jogo Bora apertar e jogar Bom, aqui tem algumas missões Aqui a primeira coma 8 presas de ouro Vou ir por um total de 1.234 metros Com um total de 220 canários Bom, tem essas missões aí que vão dar dinheiro para vocês Para poder evoluir no jogo Para vocês poderem comprar os itens do jogo Tem essas gemas também que podem ser adquiridas com dinheiro real também Então vamos lá Bom, aê começou O jogo, cara Tem um gráfico muito, muito bonito mesmo, cara Muito animado, posso dizer assim É um jogo em 3D Ele não é 2D, é apenas colorido aí E a gente vai comer tudo aqui, né É engraçado que esse jogo Opa Aí, ovo encontrado Bora comer de tudo aqui logo Os controles são bem simples Bem simples e legais De ser controlado até Bacana O jogo tem esse cenário Assim, aberto Opa Sem querer ali Levei dano Opa Peguei aí o bafo quente Para tocar fogo em todo Aí, acabou Bom, a gente vai andando pelos cenários E, cara É muito grande o cenário É Opa, pé aqui E a gente pode desbloquear novas áreas Só que tem um porém Às vezes tem áreas que só podem Só podem ser É Acessada com novos dragões Opa, tem um dragão querendo me pegar Ai, ai Ai, ele me pegou Caramba Sai fora Opa, olha o que eu encontrei Aê Então, tem parte que só pode ser acessada com determinados dragões Use o turbo para voar mais alto Ah, só Que legal Fiz uma missão ali, hein Opa, tem que ter cuidado Que algumas áreas aí Tem que tomar cuidado com alguns inimigos Que eles te atacam E como você tem um dragão pequeno Esse nosso dragão aqui Ele é fraquinho de início, né Então, a gente tem que tomar cuidado com algumas presas A maior Opa Alguns bichos a gente consegue comer de boa E outros a gente não consegue Olha essa placa aqui, ó Tá dizendo que tem humanos armados lá embaixo Eu posso até descer se eu quiser Mas aí eu vou estar ciente que Eu posso ser atacado E aí, garoto Para que pegando tudo Opa, um humano ali, olha Fugiu Aqui em cima Comi Bom, aqui está dizendo que tem outra parte ali A gente tem que ter uma cuidado Olha só A gente já está indo para outra parte Aqui já é mais perigosa Opa Mais uma missão Pegamos ali mais uma letra Opa, aqui já está dando dragão já Tomar cuidado Bafo quente Olha só Os humanos aqui armados Ai Ai, corre, corre Nossa Ai, ai, ai Sai Ai, caramba Sai, sai Sai fora Ah Quase morrendo Ai Opa, mais uma letra Angry A gente tem que conseguir aí Mais uma porra de Eu já Preciso de um Olha só Essa área aqui, ó Precisa de um dragão M Morri Mas olha Como vocês viram Essa parte aqui só pode ser acessada Com outro tipo de dragão Bom Vamos ver o que a gente conquistou, né Aqui a pontuação Bônus de sobrevivência E eu coletei aqui Algumas coisas E aí Boa, garoto Novo dragão desbloqueado Mad snacks Mad snacks Novas presas Isso quer dizer que a gente vai Com esse dinossauro A gente vai conseguir comer mais coisas Aê Legal Tá liberado E aí a gente tem que comprar Eu tenho 6 mil moedas ali Eu vou comprar logo ele Pra gente Ter uma noção De como é que vai ficar Com esse Com esse garotinho aí Aparecer aqui a opção De incubar Nossa 5 horas 5 não 6 horas A gente mora ver aqui Olha Que legal Ele tem 2 slots Para Aê Ele tem 2 slots Para mascote Agora se nós estamos Turbinados Bora ver aqui Se tem alguma skin Para ele Não Só level 3 Level 6 Que vai liberar As skins Então bora continuar aqui Próxima missão Aí tem algumas Como é um jogo Freemium, né Galera É um jogo grátis Tá, galera Ele vai ter essas Essas opções aí De tempo É normal Nesses jogos Grátis Com um total De 220 Coma Coma 220 Canarinhos Temos 127 Olha Falta pouco Ali não falta tanto Bora agora Testar aqui o novo Dragão Agora sim Garota Olha aí Comer todo aqui Deixa eu ver Eu indo aqui Para baixo Será que ele come isso aqui? Ah não Não come Aê Subir de nível Opa Eu acho que a gente Já consegue Olha aí Conseguimos Eu acho que a gente Consegue, cara Já ir para outra Área do mapa Aí Com esse dragão Para ver se eu consigo Ai Quase Nossa Não comi Ah não Assim eu vou morrer Para ver se eu consigo Aqui É Área descoberta É Aquela parte ali Para o alto Eu não consigo ir Ainda não Com ele Eu acho que só com Só com outro dragão Aí Aí O especial dele Esses fantasmas Ali Meu Nossa Peguei outro especial Top Olha aí Que louco Nossa Nossa Estou ganhando Muita coisa Área descoberta Cemitério Novas áreas Nossa Tem bruxa aqui Meu Legal 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 Ai Ai Nossa Não era para ter comido aquilo Nossa Comi as bruxas Cuidado Cuidado Que elas podem Soltar feitiço Aqui Aqui Ela Peguei a bruxa Haha Ai caramba Isso aí não Aí garoto Opa Especial Fogo E tudo Um baú Aqui Opa Aqui tem Será Será que Será que Eu consigo ir Para a água Ai Não Não consigo Não Ele não é O dragão De ir para Essa área Aqui Bom Aqui não é Muito explorável Com essa Ai Tem cara ali Esses fantasmas Não é legal Para cá Não Então vamos Cair fora daqui Mais um nível Ai caramba Aí não Aí garoto Para ver se a gente encontra Outra área Área descoberta Cidade dos Dos goblins Como vocês podem ver Cara O mapa Ele é muito grande Os goblins Aqui Olha O mapa É muito grande Quanto mais A gente explora Ai Quase Quanto mais A gente explora Mais Ai Quase Ele me mata Esse cara Meu Ai Mais um Eu morro Preciso comer Preciso comer Aí garoto Morrendo de fome Não Ai Ai Aí garoto Eu morri Quase Quase Será que eu estava Morto Comer 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 Boa 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 Ae garoto Nossa Aqui está cheio de goblins Nossa Aqui tem moeda Boa O mapa Desse jogo É muito grande Ae garoto Especial Vai Vai garoto Sai Boa Opa 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 Não consegui Comer Aquele ali Não Opa Mais um Aqui Um baú Nossa O mapa É muito Grande Galera Bora ver Aqui Estou indo Para baixo Nossa Um dragão Preciso de um dragão L Nossa Está na cara Que eu não conseguia Enfrentar aquele ali Mesmo Não Muito grande Bora ver Morrendo de fome Eu vou morrer de fome Ai Não E morri Pô Mas foi legal Deu para mostrar para vocês O jogo Esse é mais um jogo da Ubisoft Muito Muito top Achei bem divertido Um jogo grátis Offline Então Vale muito a pena Ser baixado O jogo está disponível Para Android e iOS Em todo o planeta Ele saiu Ele estava antes Em soft launch Em apenas alguns países E agora está liberado Para todo mundo baixar Eu espero que vocês Tenham curtido Mais esse vídeo Galera Eu vou ficando por aqui Falou Valeu E fui A Transcrição e Legendas Pedro Negri